E aí E aí E aí Saudações transportadoras Léo Doca na área Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui direto da Agência Transporta Brasil Hoje com essa novidade aqui pessoal pode vir chegando Boa tarde a todos Hoje a gente tem novidade da DAF Nós estamos na fábrica em Ponta Grossa no Paraná Para falar sobre o lançamento do DAF CF com nova motorização Agora com o motor de 7 litros Está sendo produzido no Brasil Pessoal seja bem-vindo Todo mundo que está assistindo a gente Muito obrigado a vocês Salve, salve Itamar Salve Célia Pode vir chegando Boa tarde A gente está mostrando esse caminhão por fora aqui Esse aqui é uma versão de 300 cavalos Que está disponível no mercado a partir desse semestre E ele tem configurações de eixo 6x2 e também tem o bitruc 8x2 Olha só, bastante gente assistindo a gente Muito obrigado a vocês, sejam bem-vindos Já já a gente vai entrar para mostrar esse bruto para vocês Galera que transporta o Brasil de verdade Olha só, o pessoal já está aqui entrando e participando conosco Eu só vou pegar a minha máscara aqui Para a gente poder seguir viagem e mostrar para vocês de perto Esse caminhão Pessoal, nós estamos aqui na fábrica da DAF Aqui no Paraná Para mostrar essa novidade para vocês Pode chegar mais, pode fazer pergunta Que a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês Está aí o novo DAF CF Vou mostrar aqui Esse bruto por dentro Boa tarde Boa tarde Vamos lá pessoal, olha só O cluster é o mesmo das linhas da DAF Que já são consagradas Já são mais de 18 mil caminhões DAF rodando pelo Brasil Olha só, ele tem uma configuração com uma cama nova Com mais de 2 metros de comprimento Ar-condicionado digital Tem também aqui, olha só gente O câmbio é automatizado ZF Astronic de 12 velocidades E é claro que a gente vai chegar aqui Vai pedir para o nosso brother fazer as vezes aqui de motorista Porque nós vamos embarcar com vocês Vocês vão comigo aqui a bordo Do novo DAF CF Com motor de 7 litros Lembrando que o motor Pacar Veio para o Brasil com as versões de 11 e 13 litros Com cavalagem de até 530 cavalos E agora a gente está Mostrando para vocês aqui O novo DAF CF Com motor Pacar de 7 litros Olha lá, o pessoal está perguntando Se o freio motor é no cabeçote Ou tipo borboleta Vamos lá, a gente vai se informar aqui Para responder para vocês Tranquilo, o Colin está assistindo a gente também Muito obrigado por todos vocês Que nos acompanham Vocês estão comigo aqui O Eldoca na área Trazendo a novidade para vocês E vamos que vamos Pessoal, esse é um caminhão que vai atender aí Ele é um segmento de semi-pesados Um segmento que Cobre aí 25% De todo o mercado de caminhões no Brasil E a DAF está entrando nesse segmento Que é até 29 toneladas Vou dar uma mostrada aqui para vocês No pátio da fábrica da DAF Aqui em Ponta Grossa Olha lá, os XFs e os CFs novinhos Prontinhos para ir para os seus donos Para os clientes da DAF A fábrica aqui está fazendo uma produção Em média de 32 caminhões por dia A cada 15 minutos Um caminhão DAF fica pronto Aqui na fábrica de Ponta Grossa Aí vocês curtiram aí o visual Dinho Leal está com a gente também Seja bem-vindo, boa tarde Anderson Carlos, salve, salve Salve meu Brasil Toda essa galera aí que está Nos prestigiando É bom demais trazer vocês a bordo Aqui nas nossas transmissões Viu Pessoal, de início a gente já pode dizer Que é um caminhão com conforto extremo Olha só, essa cama nova Tem uma nova espuma As molas são estacadas Conforto interno é o padrão da DAF Que tem aí um excelente isolamento acústico Não tem trepidação a bordo A direção é bem tranquila Esse câmbio ZF Apesar de ser uma geração anterior Ao Traxon, né? Que equipa os novos XF Esse é o consagrado AS Tronic Que também tem aí uma performance Já bastante consagrada no mercado também Olha só um monte de CF saindo aí E é uma direção tranquila Você não sente muito as trocas das marchas Ele tem uma estabilidade bem boa No puxa, né? No torque Pro motorista não se cansar Pro motorista conseguir fazer o seu trabalho no dia a dia Sem chegar em casa arrebentado, né? Olha só, a galera tá participando aqui com a gente Salve, salve, Oliveira Muito obrigado, viu? Boa tarde Aí, bastante gente ao vivo comigo aqui Muito obrigado a vocês Olha só, Andrés Muitas graças Saludos cordiales Desde Quilhota, Chile Alguns países vizinhos E um deles é o Chile É um mercado muito importante Pro mundo dos caminhões Ó, Zélia Vou esperar reconectar aqui Zélia A DAF ainda não passou pra gente o valor desse caminhão, viu? Mas assim que ele chegar Nas concessionárias Eu vou fixar o seu comentário aqui Pra que a gente tenha aí Essa resposta pra vocês, viu? Milton, Alexandre, tá com a gente também Nuno Martins Seja bem-vindo Um salve pra todo mundo que transporta o Brasil de verdade Galera que tá aí trabalhando Tá fazendo o seu puxa Pessoal que trabalha com conferência de carga Pessoal que é fã de caminhão Tá todo mundo aqui a bordo Conosco Na nossa transmissão ao vivo do Transporta Brasil Olha lá O Zélia está perguntando também o preço do bruto O Zélia A gente vai ficar devendo hoje aqui ao vivo Porque realmente a DAF não liberou essa informação Por enquanto Mas a gente vai sim trazer essa informação pra vocês, viu? Um salve, salve pro Valdir de Nova Londrina Muito obrigado, viu? Por ter participado Tá dizendo aqui, ó Que o caminhão é lindo É o sonho dele É o sonho de muita gente, viu? E vamos lembrar que os caminhões da DAF Eles trazem aí Um padrão premium de qualidade nas peças Também no acabamento, né? Tem diversos itens de segurança Diversos itens de conforto pro motorista A gente tá aqui quase completando a nossa volta Tá passando aqui, ó Mais cavalinhos Da DAF A entrada da fábrica da DAF Ali é uma coisa mais linda A gente tá na próspera região De Ponta Grossa Carambei Aqui no Paraná Pertinho Da capital Curitiba Aí, ó Denuncia que a gente tá no Paraná, né, gente? Olha o tanto de Araucária ali, ó Essa árvore centenária Que é amarga aqui dessa região, né? Pessoal, continua participando aqui com a gente Um salve, salve pra minha amada Uberlândia, Minas Gerais Eu nasci lá, galera Anderson Tosta, muito obrigado, viu? Pra eu participar Um abraço pros mineiros Jailson Gomes tá falando aqui, ó Lindos os caminhões É verdade, também acho, viu? Também acho O Gil do Santos tá perguntando Esse bruto é pra quantas toneladas? Ele é homologado pra 29 toneladas de peso bruto total Mas ele tem a capacidade de carga de até 30 toneladas e 32 na versão 8x2 A gente tá aqui na versão 6x2 Olha só, pessoal Um abraço pra galera de Campo Novo De Paricis, no Mato Grosso Valeu, Elivelton Muito obrigado por participar aqui com a gente Um salve pra esse meu Brasilzão Aí, galera Estamos pegando uma pista aqui de terra Que é uma coisa que é muito comum, né? Na operação Pode acontecer aí Bastante De o pessoal pegar um trecho misto, né? Não que seja uma operação off-road Mas o trecho misto aí acontece muito Então É importante a gente também Passar o teste aqui Mostrar pra vocês Nessa estrada de chão Aqui pertinho Na região da própria fábrica da DAF Olha só O Gui Dias Tá falando aqui, ó Quanto mais opções no mercado, melhor Será um sucesso sem dúvidas Muito obrigado, viu? Por participar Valeu demais O Hugo de Moura Opa, boa tarde Pode mostrar o painel de novo Mas com todo prazer Deixa eu só me ajeitar aqui Mostrar o painel pra galera Olha só, pessoal É o painel clássico da DAF A gente tá aqui O nosso brother motorista Infelizmente ele não pode falar com nós Aqui por causa do próprio compliance da DAF Mas tá com a gente aqui Fazendo essa presença Mostrando esse caminhão pra vocês Que são fãs de transporte Tá aí, ó Maneco do freio A seleção das marchas aqui, ó O câmbio automatizado O ar-condicionado digital Já tem os espaços aí Pra botar um som Pra botar o tacógrafo Aliás, tem o tacógrafo digital Aqui em cima, já E esse é o cluster E esse é o volante do DAF, ó Ele tem vários comandos Já no volante Dá pra atender o telefone Dá pra fazer a seleção Do multimídia E também tem alguns outros comandos operacionais No próprio volante, viu E é de série, viu, galera Tudo esse luxo aí Esse padrão da DAF É tudo de série, viu E olha Eles tão prometendo aí Com esse caminhão Com o câmbio automatizado Da ZF, o Astronic E esse motor de 7 litros De ser um caminhão Com posicionamento de preço Um pouco mais acessível Pra galera, viu Olha só que legal, ó Um abraço pra Nova Friburgo No Rio de Janeiro Muito obrigado E a tendência de 2022 Valeu demais Diamota de Nova Friburgo Que tá com a gente Um abraço pro meu amigo Gomes Da Empreendimento Gomes Muito obrigado, viu Boa tarde pra você também Nobre amigo Olha só Tá mostrado o painel O Márcio e o Rogério Tá assistindo aqui com a gente E é isso, pessoal Olha só A gente tá aqui Vou mostrar também, ó Essa é a versão De teto alto Tem a opção de beliche Olha só que legal, galera Tem aqui uma geladeira Que não é de série Mas que pode também Ser pedida aí Se eu não me engano Essa aqui é a versão De 22 litros Essa geladeira Conforto, né O caminhoneiro E a caminhoneira Merecem ter aí Esse conforto, né De tomar uma água gelada De poder armazenar O seu alimento aqui Fazer uma viagem tranquila E também confortável, né Falando em conforto Ó, vou mostrar de novo A cama aqui, ó Tem uma luz de leitura ali Tem os comandos de luzes Tranquilinhos ali Ao alcance das mãos O colchão, eu já falei É bem confortável, viu, gente A cama é Uma configuração nova E por falar em cama Pra você que precisa Pernoitar no caminhão A DAF tem uma exclusividade Que é A tal da Nightlock Que é uma trava Um ferrolho mesmo Que tem na porta É um opcional Pra que você possa dormir Tranquilo no teu bruto E ninguém te incomodar, né A gente sabe muito bem Que tá sendo cada vez Mais difícil O motorista O caminhoneiro A caminhoneira Dormir tranquilo A área pra vocês Estamos completando aqui A nossa volta E vocês curtem demais aí Olha só Por ser um caminhão Muito comentado Poderia ter mais opcionais É a opinião do Welson Carreteiro Obrigado demais, viu Olha só O Milton Alexandre Tá conversando com a gente Boa tarde Adorei o bruto Muito lindo Um abraço Pra Nova Fátima No Paraná Olha só A galera do Paraná Prestigiando aqui O Welson Tá dizendo O caminhão é muito básico O Welson É um caminhão Pra uma aplicação Um pouco diferenciada E a DAF Tá se posicionando Nesse mercado Não só com os caminhões Topzera Premium Mas também agora Com essa opção Com motor de 7 litros Que é um pouco mais Acessível pro pessoal Né Eu conversei com O Luiz Gambim Que é o diretor comercial Aqui da DAF E ele tava falando pra gente Que o posicionamento Desse caminhão É que ele seja mais acessível E que ele possa também Ser comprado Pelos caminhoneiros autônomos Que merecem E precisam muito Ter acesso Ao caminhão novo E vamos lembrar também Que a partir de agora A Pacar Financial Que é o braço De O banco da DAF Também oferece O Finame Pra que você possa Parcelar o seu caminhão Viu É isso galera É muito bom Estar com vocês ao vivo Nesta tarde De calor Aqui no Paraná Obrigado a todos vocês Que nos prestigiaram Valeu demais E ó Pra saber mais detalhes Sobre esse caminhão Pra saber mais detalhes Sobre Todo esse sistema Que a DAF Tá lançando Aqui no mercado É claro que você vai Ler E assistir Aqui no Transporta Brasil Uma boa tarde A todos vocês Um abraço E até a próxima viagem Valeu